E aí galera, tudo muito ótimo! Eu sou o bebê, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, gente! Hoje, dia 4 de julho, é dia da independência aqui dos Estados Unidos. Esse ano a gente resolveu não ir pra nenhum canto, viemos pra casa do Caio. Ele encheu a piscininha e tá fazendo 30 graus. E a galera tá brincando com água. O que é isso aí? É balão de água. E como é isso aí? Vai liga. Isso tudo junto? Aham. Olha aí. Coisa prática. Não é pra ser com pressão. É pra ser com pressão. O negócio é encher com pressão. Aí ele já solta as bolinhas aí dentro? Uhum. Que coisa! E ele já fica preso pela liguinha. Quando enche ele solta sozinho? Sim. Aí fica preso pela liguinha. Ah, certo! Então isso aqui só usa uma vez, né? Não tem um que não tá entendo. Eita! Não, 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 não! Puxa a mangueira. Isso! Eita! Tá caindo! Eita! Eita! Alguma coisa deu erro aí. O que foi? Nada! Essa daqui. Aí! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Aqui é igual a fogos do... Aqui é igual a fogos, viu? Tem que estourar tudo aí pra depois pegar o outro. Bora, 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 bora! Bota o ar na piscina. Quer dizer que se você botar isso aqui... Na ponta vai sair só água aqui na ponta. É! Mas é igual a chuveirinha. Tem que usar todinho que é pra... É bem! É bem! Olha a outra. Ih, Sarginho tá ali... Num churrasco. E Caio não para de querer inventar alguma coisa. Meu menino! Olha! E o filho de Ragi? Esse é o Nexon. O que é isso aqui estranho dentro do fogo? Meu Deus do céu, quer colocar aqui? Rapaz, não acredito não. Gelo descartado? Descartado não. Descartado não. Gelo descartado. Ah, tá certo! É de plástico e tem água dentro? É, aí congela e você usa. Com termina você lava e congela de novo. O negócio tá quente hoje. Tá fazendo trinta e um graus. Qual é a construção de hoje aí? O que é a cama do seu Matheus? Ainda usando os pallets que ele encontrou na rua. Agora estamos aqui na... Você vai fazer como? Vai baixando aqui? Vai botar pés ou vai ficar na... Vai botar pé aí nele ou vai ficar na... Um pezinho baixinho aqui vai ser uma gaveta. Gavetão. Ah, tá! São dois pallets desses do lado do outro, entendeu? Ah, certo! E as gavetas... Uma gaveta aqui e outra gaveta aqui. Certo, na lateral. E o colchão em cima. Nem vai precisar usar o... O que? O extrato? É que fala? Estrado. Estrado. Nem vai precisar do extrado. Olha, galera, tem outra coisa aqui que ele achou também no lixo que tá funcionando aqui. Ó. Essa aqui... Uma caixação que ele pegou lá no lixo. E... Você pegou quantas? Duas. Tá funcionando as duas? Na verdade você pegou quatro, não foi duas de uma vez? É, duas de uma vez e duas de outra. Uma outra aqui. A outra tá afundada. E agora ele tá com o Instagram de foto, viu? Não vai cair não, viu? Espera aí. Não, mas se cair aqui fica registrado. Olha aí. Quase que vai aqui, ó. Dinheiro aqui pra não dar copyright. É, copyright. Vamos entrar aqui. Esse aqui também foi lá. Esse aqui a gente até gravou no... No... Instagram, né? No online. Tem outro suporte da Alota lá, mas não botei nenhum. O outro só puxou os fios. Tá top. Tá top. Essa bancada aqui. Essa bancada você já fez depois que fez a mesa lá ali. Foi, foi. É que eu tô arrumando aqui. E aí, fala aí pra galera do Instagram. Segue lá. Tô tentando botar uma foto por dia. E onde... Qual é o nome do Instagram? Diz aí. Caio Martins Fotos com PH. Mas é tudo junto? Fotos com PH. Tem algum tracinho? Não, nada. Caio Martins Fotos. Tudo junto. Vou deixar aqui, ó. Fotos com PH. Vai tá passando em algum canto aqui na tela. Segue lá. Segue que ele é fotógrafo aí. Gosta também. Tem uma turma aí, gente. Que... Que é fotógrafo. Quem sabe a gente faça alguma coisa. Tipo, tem o Leandro que me segue há muito tempo. Leandro é muito boa. Leandro tá muito chãoquedo desde quando. Leandro virou aí. O Leandro ele comprou um equipamento aqui. Lembra, Caio? Ele comprou um laptop que era meu. Inclusive deu problema nesse laptop um tempo depois. Aí o Leandro esses dias atrás me mandou mensagem dizendo assim. Pô, bebê. O quê? Ressuscitei o laptop. Ele entrou em contato com a Apple. A Apple fez o... Como é que fala? Recall. Recall. Tinha um recall pra ele no caso, né? Rapaz, eu não sei explicar direito não, Leandro. Se você assistir esse vídeo deixa aí na descrição. Mas aí o Leandro comprou esse laptop que era meu. De uso pessoal meu. E comprou, na época qual foi a câmera? Acho que foi uma Sony, alguma coisa que eu não lembro agora não. E o trabalho... Há 6 mil. É, que tinha uma pessoa daqui que ia para o Brasil, pro Rio de Janeiro. Que o Leandro mora no Rio de Janeiro. Aí o Leandro mandou lá pra casa. A câmera, a câmera... Top, top, top. Mandou a lenta também? Olha a sua câmera. Acho que foi o kit. Foi o kit. Eu não sei se ele comprou o corpo e uma câmera... É. Uma lenta específica pra ela. Não sei se foi o kit ou se foi a câmera com a lenta. Aham. Porque naquela ocasião a gente desmontou. Ele comprou também uma... Uma mochila. Uma mochila. A gente desmontou, aí colocou o laptop, colocamos o carregador do laptop. Foi. Caiu, foi lá, tirou. Fez até... A gente até gravou um vídeo, não foi? Foi. Até a gente... A gente todo estava funcionando aqui aí. Aí botou lá e despachou a menina e entregou a... A... O Lenhado lá no Rio de Janeiro. Mas segue aí pra... Porque também está fazendo as fotos. Douglas também gosta de fotos. Se tiver pronto, DB filma lá pra mostrar pra vocês aqui a câmera. Sim, é. Fica isso aqui também. Mas essas gavetas você que vai fazer também? Sim. Olha só. Vai ficar show de bola. Tá muito quente e hoje a noite tem uns fogos. Vai sair pra ver os fogos em algum canto? Nós e mais um bocado de gente, né? Vamos ver pra que a gente vai. Tô vendo ainda. Não sei se eu tô com vontade, não. Esse ano a gente tá meio que... O som vai ser a mesma cor do ano passado, então... É. Não sei se eu tô com vontade, não. Vai estar a galera aqui na expectativa. Ou bem. É. Vinhamos aqui no Dunk Donuts, comprar uns donuts, primeira vez que senta aqui pra quê? Comprar. Por quê? Geralmente a gente vem usufruir dos serviços. Os serviços que eles oferecem aqui dentro, né? A gente entrou aqui, ele disse, é a primeira vez que eu entro aqui pra comprar. Eita, tem milho também. Vou perder a vez de um milho de novo. Outra vez você chegou, só tem assabugo. Olha só o aspirador ali, olha o pai. O que é que tem dentro dessa? Esse aqui é o melhor que tem. Esse é novo. Esse aqui é o Boston Cream. Tem alguma coisa dentro dessa? É o Boston Cream, mas você pode encontrar em todos os Dunk Donuts. Não, é Boston. Esse aqui é? Nem em Nova York. Tem em Nova York. Tem em Nova York. É outro nome. Não, é Boston Cream. Eu ponho em Nova York. Ah não? É Boston Cream. Mas em Nova York tem um que aqui não tem. Esse aqui é de quê? Blazer. De alguma coisa dentro? Não. Esse é muito bom. Esse eu acho que é no limão. O Jelly. O Jelly. O Jelly. O Jelly é bom, eu gosto. Cadê o Coffee, gente? Eu gosto desse. Esse aqui é o quê? É ruim? Esse aqui parece com o quê? Não, esse aqui. Esse aí mesmo. Esse é de Coke. Coke. Galera sempre chama a gente para... E esse? Aqui é o Boston Cream. Esse tem um negócio dentro. É como se fosse um sonho de noiva. Eu quero café. Pode botar aqui que eu quero. Acabamos de chegar em casa. E a gente não foi ver. Tem alguns fogos por aqui. Viu, né? É. A gente estava querendo ir lá. Ver os fogos lá de Everett. Mas os fogos de Boston. Que tem perto do Hospital de Everett. É uma ladeira muito alta. Talvez o ponto mais alto da cidade de Everett. E lá tem como você ver todos os fogos que eles jogam. Que eles soltam, né? Melhor dizendo. Lá no Charles River. Mas... A gente ficou lá na casa do Caio batendo papo e tal. E decidiu não ir porque... Foi quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, né? E a galera disse... Não, vamos não. Vamos ficar por aqui. Já há quatro anos que a gente vai para esse esquema de fogos. Então a gente decidiu não ir. Então galerinha, valeu. Muito obrigado aí por assistir o vlog. Semana passada eu consegui colocar vlog todos os dias. Se você quer saber como... O que precisa, melhor dizendo. Para fazer uma matrícula no mestrado aqui. Eu já fiz um vídeo. Vai lá. Eu acho... Está uns quatro vídeos aí atrás desse que você está assistindo. Dá uma pesquisada no canal. Vale muito a pena. Eu fico até meio que... Meio que meio triste. As pessoas preferem ver vídeo de... A gente pegando as coisas no lixo. Do que um vídeo tão informativo desse. Aí realmente... Eu fico um pouco triste. Porque a gente faz um conteúdo que tem muita informação. Coisa que às vezes você não consegue pesquisando. A gente consegue trazer uma pessoa da escola para falar sobre isso. Mas enfim. Está valendo. Se você quer saber aí. Tem outros vídeos falando sobre o estudo. Vamos dar mais valor a esse tipo de vídeo. Porque... É informação. E... Hoje... A moeda mais cara que tem. É informação. Então... Muito obrigado aí por assistir meus vídeos. Se não é inscrito. Se inscreve no canal. Se já é inscrito. Confere lá o sino. Se está tudo ok. Deixa aquele like. Se quer comentar alguma coisa. Eu estou sempre lendo. Às vezes respondendo. Fica à vontade. Vejo vocês no próximo vlog.